Em sociedades onde tudo se tem um preço, Jesus fala desse comportamento de gratuidade, um gesto bem cristão, aprendermos a amar, a fazer as coisas para o bem, sem esperar nada em troca. É dessa forma que encontramos também a graça do amor de Deus em nós, porque oferecemos também esse amor às pessoas. Como é bom começar esta semana com este evangelho, trazendo essa mensagem que nos faz pessoas diferenciadas, pessoas que têm o prazer de fazer o bem de maneira gratuita e construir esse sonhado reino de paz. Boa semana! Deus abençoe você!